Fala, turma! Tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás e sejam bem-vindos à nossa aula de emergência clínica. Então, se você gosta do conteúdo, já clica aí no like para mim, para me entender que você quer mais desses assuntos aqui no nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Tainara Tomás, professora de educação física de formação, mas com toda a minha experiência em docência e atuação no atendimento pré-hospitalar. Então, se você tem interesse de fazer algum curso comigo ou me levar até a sua instituição para fazer alguma palestra, meu contato está aí na tela e a gente pode falar muito sobre anatomia, políticas de saúde e emergências. Então, deixa de assunto, já pega papel e caneta, vamos embora para a aula. O que a gente vai falar nessa aula de hoje? A gente vai abordar alguns conceitos básicos sobre emergências. Vamos falar sobre desmaio, crise hipertensiva, crise hipoglicêmica, convulsão, acidente vascular encefálico e sobre o infarto. A gente vai entender o que é isso daí e quais são os quadros clínicos, ou seja, quais são os sintomas que cada uma dessas situações apresentam. Para começar, vamos revisar alguns conceitos? Caso você tenha dúvida, só deixar no comentário que eu respondo todo mundo. E se você quer ter posts diários sobre assuntos de emergência, anatomia e farmacologia, vá lá no meu canal do Instagram, arroba Thay Resumiu. Lá todo dia tem um post diferente e também tem um link para participar dos meus grupos de estudos no WhatsApp, onde todo dia eu mando algum conteúdo exclusivo lá para vocês, provas anteriores, PDFs e muito mais. Mas simbora. Emergência e urgência. Ainda é um termo que a galera confunde muito. Então, vamos resolver? Emergência é quando o paciente precisa de atendimento imediato. A situação que está acontecendo com ele tem risco de morte iminente, ou seja, se eu não atender ele naquele momento, esse paciente pode ir a óbito. E a urgência, Thay? A urgência é quando o paciente tem alguma coisa grave, mas ele pode aguardar o atendimento, tá? Porém, não é só deixar o paciente lá esquecido, não. Eu preciso reavaliá-lo com frequência, porque essa urgência pode se transformar numa emergência. Outra coisa para a gente diferenciar. Não é a situação que causa. Por exemplo, não é a fratura que vai ser urgência ou vai ser emergência. Vai depender de onde se encontra essa fratura. emergência. Então, se eu tenho uma fratura fechada no dedo mindinho, ela é uma urgência. O paciente pode aguardar o atendimento. Agora, se eu tenho uma fratura exposta no femur, é uma emergência. Esse paciente já precisa de um atendimento imediato, tá? Então, não é o acontecido. É sim a gravidade do que está sendo mostrado para o meu paciente. Emergência. Eu tenho que atender ele na hora, senão ele vai morrer. A urgência. Ele está grave, mas ele pode aguardar o atendimento. E aí, o macete que eu dou na aula para não esquecer. Emergência com é de enterro. Se eu não faço nada, é saco preto, vela branca para o meu paciente. Emergência clínica e emergência traumática. Então, agora são situações em que vão envolver ou fatores internos ou fatores externos. As emergências clínicas, elas são um estado de saúde grave, mas elas não são causadas por nada externo, por nada do ambiente. É alguma coisa que o paciente tem na parte fisiológica dele, na parte interna. Normalmente, alguma doença pré-existente. E a trauma? E as emergências traumáticas? Já são danos causados por fatores externos. Alguma lesão provocada por coisas que estão no ambiente, por coisas externas. Então, a gente vai ter aí, como exemplo, o infarto. O infarto, ele pode ser causado ali, né? Por um fator clínico. Tem várias coisas que podem levar esse paciente a ter um infarto. Mas, no caso da parada cardiorrespiratória, a PCR, ela pode ser clínica ou traumática. Ela vai ser clínica quando o que levar o paciente a ter um PCR, por exemplo, for um infarto ou traumática. O que levar o paciente a entrar em parada cardiorrespiratória, seja, por exemplo, um acidente em que ele bata o tórax contra algum anteparo. E aí, ele faz um pequeno infarto. Um infarto não, uma parada cardíaca. Ou uma lesão, uma facada, um tiro, direto na região do coração. Ele também vai causar uma parada cardíaca. As emergências clínicas mais frequentes, ou seja, as condições internas do meu paciente que vão levar ele aí a situações de urgência e emergência mais frequentemente. Eu vou ter o desmaio, as crises hipertensivas ou hipotensivas, as crises hipo ou hiperglicêmicas, as convulsões, o AVC e o infarto agudo do meu cardio. Essas vão ser emergências mais frequentes que a gente vai estar vendo no nosso dia a dia na prática. Começando pelo desmaio. O que seria o desmaio? O desmaio, também conhecido como síncope, é uma perda total de consciência e da capacidade de ficar em pé. Ou seja, a pessoa perde o seu tônus postural, podendo permanecer por um curto período de tempo. A recuperação desse estágio geralmente é rápida e completa, principalmente quando esse desmaio clínico não é associado de algo traumático. Então, a pessoa só teve o mal-estar e desmaiou. Não bateu a cabeça em nada, não fez nenhuma lesão grave, porque vamos dizer que a pessoa está descendo a escada e ela desmaia. Então, ela vai ter a parte clínica do desmaio e a parte traumática das lesões de ter caído da escada. Então, quando é só um desmaio que não envolve nada traumático, geralmente a pessoa vai ter uma recuperação muito rápida. Quem é mais afetado no desmaio, Thay? O desmaio vai ser mais para a galera idosa e para os portadores de cardiopatia. Ou seja, para quem já tem alguma doença pré-existente relacionada ao coração. E as mulheres também mais novas, as mulheres grávidas. Por quê? O desmaio é quando eu tenho alguma interrupção ou diminuição de fluxo sanguíneo em direção ao cérebro. E aí o corpo, ele dá meio que uma resetada. Ele desliga. Por isso que a gente tem aí, né? A questão de resolver ou de tratar o desmaio no primeiro momento com manobras. Quando a vítima realmente desmaia por completo, é indicado que a gente eleve um pouquinho a perna dela do solo. Como mostra na imagem aí, a gente consegue ver. Se eu elevar a cabeça, aí que o sangue não volta para a região superior do corpo mesmo. O que eu faço? Em vez de colocar aquela almofada embaixo da cabeça, eu vou colocar a almofadinha embaixo dos pés da vítima. Nada muito brusco, nada de colocar pé em cima de cadeira, por exemplo. Basta levantar um pouquinho para que a ponta do dedo passe da região, do nível da cabeça. A gente já vai ajudar a volta da circulação. Só que além disso, tem uma galera que ela sente que vai desmaiar. Ela está sentindo aquele mal-estar e parece que vai desmaiar. Isso a gente chama de pré-desmaio ou pré-síncope. Quando ela está com esses sintomas de mal-estar, aquela tontura, está sentindo que vai desmaiar, a gente pode usar essas manobras que estão ao lado, que são as manobras de contrapressão. É uma forma de levar o fluxo sanguíneo com maior pressão para a região superior do corpo. E aí eu posso pedir para essa vítima cruzar as pernas com força, fazer o cadeadinho ali na direção do tórax ou até mesmo agachar. Isso vai fazer com que o fluxo sanguíneo se direcione com maior pressão para a região cerebral e vai evitar que ela desmaie. Agora, se ela desmaiou, vale a pena a gente fazer essa pequena elevação aí dos membros, tá bom? Crise hipertensiva. Muito, muito cometido agora nessa época de verão, né galera? A crise hipertensiva vai ser quando a pessoa, por qualquer motivo, tem a sua pressão arterial igual ou superior a 180 na sistólica e 120 na diastólica. O famoso 18 por 12, né? O que que apresenta a vítima que está com essa pressão elevada? Uma dor de cabeça, que é a cefaleia, tontura, um zumbido, ela vai estar com aquela sensação de ruídos no ouvido. Ou, em casos graves, ela vai ter uma dificuldade respiratória, que é a disfineia, e dor no peito, que é a famosa dor precordial. Na emergência hipertensiva, eu vou ter uma elevação muito rápida da minha pressão arterial. E isso vai fazer, a nível cerebral, eu perder a capacidade de regular o meu fluxo sanguíneo. Podendo, com essa desregulação, né? Fazer lesões em outras regiões do meu corpo. Principalmente lesões vasculares, nos vasos sanguíneos propriamente dito. O que pode estar associado com essa urgência, essa emergência hipertensiva? O paciente, ele pode estar tendo um AVC, ele pode estar sofrendo de edema agudo de pulmão, pode ser uma síndrome isquêmica, ou seja, algo que está bloqueando o fluxo sanguíneo no coração, ou até mesmo uma dissecação aguda da aorta. A pressão arterial muito elevada é sempre um sinal de alerta. Quando essa pressão, ela ultrapassa 180 na sistólica, é importante que a pessoa vá até um pronto atendimento. Pois, esse valor não é um valor que a gente consegue evitar que tenha danos maiores só com a vítima em casa. E também não é aconselhável pegar essa vítima e deixá-la fazer a automedicação. Ah, eu tenho um remédio para pressão aqui, eu vou tomar. Não, essa pressão aguda, né? É elevada, pode estar sendo um indicador de alguma lesão grave. Então, é importante sim que ela compareça a um pronto-socorro com a presença de sinais clínicos ou não. As crises hipo ou hiperglicêmicas, que são as crises relacionadas ao açúcar, né? Entre aspas, no nosso sangue. A glicose capilar em pacientes que não estão em jejum, ou seja, pós-refeição, de no mínimo intervalo de duas horas entre a refeição e o teste de HGT, tem que variar entre 70 e 110 MgDL. Tá? E o 99? Não era de 70, 99? Lá na Sociedade Brasileira de Diabetes, a gente tem umas tabelas atualizadas em que ela mostra 70 a 110 MgDL em pessoas que já fizeram refeição naquele dia, tá? O que que temos? A hipoglicemia é quando abaixa muito, quando eu tenho uma queda grave de açúcar, né? De glicose no sangue do meu paciente, da minha vítima. Num caso leve de hipoglicemia, ele vai apresentar sudorese, um nervosismo, inquietude, tremores, tontura, palpitação e sensação de fome. Num caso grave, quando essa glicose dele tá muito abaixo de 70, ele já vai ter uma tontura muito forte, uma fadiga maior, dor de cabeça forte, não consegue se concentrar, começa a apresentar confusão mental, uma fala bem arrastada, aquela visão dupla, borrada, podendo evoluir pra convulsão e coma. Na hipoglicemia é quando eu tenho os valores da glicose abaixo de 70 MgDL. Tá? E a hiperglicemia? A hiperglicemia é quando eu tenho esses valores acima, muito acima de 110 MgDL. Por que que a gente tá falando mais da hipo? Porque normalmente o paciente que sofre de disfunções pancreáticas, ou seja, quando o pâncreas dele tá tendo algum problema pra regular esses hormônios no organismo, a hipoglicemia vai ser muito mais comum. Mesmo em pacientes diabéticos. E aí, o que que eu vou fazer pra resolver um quadro de hipoglicemia? Você vai ofertar, se o paciente conseguir deglutir, se ele tiver ali num quadro leve, água com açúcar. Isso é recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 200 ml de água com 5 gramas de açúcar. Faz aquela garapinha, dá pra pessoa beber. Se ela não consegue responder a estímulos, você tá vendo que se você der água, ela vai acabar se engasgando, você pode passar mel ou açúcar na parte interna da bochecha dessa pessoa. Em qualquer um dos casos, isso tem que resolver em, no máximo, 10 minutos. No máximo, 10 minutos após a administração da glicose, a pessoa precisa apresentar sinais de melhora. Não apresentou sinais de melhoras? Precisa encaminhar ela pro pronto-socorro. Crise convulsiva. E aí a gente precisa lembrar que a crise convulsiva é um mundão. Eu vou ter 27 subtipos de convulsão. Nem toda convulsão é aquela que a gente conhece, que a vítima cai no chão, faz espasmos musculares por completo, aqueles tremores totais. Aquilo ali é um tipo de crise convulsiva. Além dele, temos mais 26 tipos de convulsão. As crises convulsivas vão ser desencandeadas por alterações eletroquímicas na região de córtex cerebral. E vão apresentar tremores repetitivos, que são os famosos espasmos musculares, de forma involuntária. Porém, na maioria dos casos, ela vai ter uma curta duração. E aí, de acordo com a diretriz atual da Liga Internacional contra a Epilepsia, a gente vai dividir as crises convulsivas em três grandes grupos. As crises convulsivas focais, generalizadas e as de origem desconhecida. E dentro desses três grandes grupos, a gente vai ter um total de 27 subtipos de convulsão. Convulsão vale uma aula só pra falar dela, né galera? Porque é muita coisa. O que eu faço no caso de convulsão? Então, nessa que a gente tem mais comum, quando a vítima cai e aí você vê aqueles tremores generalizados. Você vai, quando possível, lateralizar o rosto da vítima, se possível, e evitar com que ela bata com a cabeça direto no solo. Então, como assim? Você vai colocar ela ali, alguma coisa embaixo da cabeça dela, pra evitar que ela fique batendo direto no solo e venha fazer alguma lesão. Não é pra jogar água na vítima, não é pra tentar tirar a língua de dentro da boca dela, botar alguma coisa pra ela não morder a língua, nada disso. São movimentos involuntários. Naquele momento ali, eu tentar segurar, eu tentar restringir a vítima, eu vou trazer mais dano do que benefício pra ela. Então, a gente não faz, tá? E no AVC, um acidente vascular encefálico. O AVC, ele é um problema súbito, lá no meu cérebro, ou no meu encéfalo, que vai ocorrer duas causas. Ou eu vou ter um bloqueio de fluxo sanguíneo, e aí eu tenho um AVC do tipo isquêmico, ou eu tenho uma ruptura de um vaso sanguíneo, e aí eu vou ter uma hemorragia, tendo um AVC do tipo hemorrágico. Qual é o quadro clínico? O que a pessoa que está tendo um AVC, ela vai nos demonstrar. Primeiro, uma sensação de fraqueza ou durmença em um lado da face ou do corpo. Ela também vai ter uma dificuldade pra falar, dificuldade pra engolir, dificuldade pra entender o que as pessoas estão dizendo. Então, ela vai ter ali uma questão de confusão mental, perda de coordenação e pontos cegos na visão. A gente tem aquele famoso teste do SAMU, né? Lá da escala de Cincinnati, que a gente vai pedir pra pessoa abraçar, sorrir e tentar falar uma frase. Se em algum desses ela não consegue fazer, a gente já tem uma urgência, e aí nesse caso eu preciso encaminhá-la pro pronto-socorro mais próximo. E por fim, o meu assunto favorito de falar, que é cardiologia, a gente vai ter aí o infarto agudo do miocárdio. Primeira coisa, infarto pode acontecer em qualquer região do seu corpo, tá? Não só no coração. Por isso que quando eu quiser falar o infarto relacionado ao coração, eu falo infarto agudo do miocárdio, que é a morte das células em uma região do músculo do coração, que por conta disso pode formar um coágulo e interromper o fluxo sanguíneo, ou ser uma região que esteja diretamente ligada com o impulso elétrico dos seus batimentos. E aí o coração para de funcionar, tá? Como que a vítima de infarto se apresenta? Ela vai ter dor ou desconforto na região de peitoral, a famosa dor precordial. Essa dor pode irradiar para as costas, pode irradiar para o rosto, para o braço esquerdo. Raramente essa dor vai para o lado direito. Vai levar um desconforto que normalmente costuma ser intenso e prolongado. Essa dor do infarto, ela não cessa em repouso. Cuidado, porque a gente tem angina pectoris e ela também é uma dor com essas características, mas quando o paciente faz repouso, essa dor some. A do infarto, ela não some, ela só aumenta, ela só progride. Também o paciente pode apresentar uma sensação de aperto no tórax, como se alguém estivesse dando um abraço de urso nele. Pode ter um suor frio, apresentar palidez, falta de ar e uma sensação de desmaio. Importante! Infarto não é a mesma coisa que parada cardíaca. Parada cardíaca é quando o coração assume algum ritmo ou ausência total do ritmo em que não consegue fazer o fluxo sanguíneo correto no meu organismo. Ou seja, ele não gera fluxo, ele não gera pulso. E aí eu tenho uma parada cardíaca. O infarto, eu tenho uma morte de células em uma determinada região do coração. Se for uma região pequena, a pessoa vai ter aquela morte de células ali, não sente nada e nunca descobre que infartou. Se for uma região muito grande ou uma região que comprometa o funcionamento correto do coração, ela vai apresentar esses sintomas. No infarto, eu posso ter uma vítima acordada, respirando, com pulso. Na parada cardíaca, a minha vítima está inconsciente, ela não respira e ela não tem pulso. Por isso que infarto e parada cardíaca não são as mesmas coisas. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida por aí. Se ficou, clica aqui embaixo, nos caixinhos de comentários, escreve a sua dúvida que eu respondo todo mundo. Quer ver mais conteúdo sobre esse? Segue lá no canal do Instagram, arroba a Thay Resumiu. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Toda semana tem uma aula nova, ao vivo ou gravada, para você revisar os melhores conteúdos de anatomia, farmacologia e emergência.